Entrei num salão de festa, com uma loira fui dançar Uma morena eu olhei, num cantinho a conversa Seu olhar me enfeitiçou, já convidei em um piscar A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar Vem moreninha, vem minha flor Vem moreninha, vem meu amor Vem moreninha, vem minha flor Vem moreninha, vem meu amor É Luquidon, se inscreve aí hein Que foi no final da festa, que a coisa esquentou Saímos de braços dados, e o romance começou Os rapazes a olhavam, e ela nem bola deu Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu Éramos dois namorados, quando o dia amanheceu Vem moreninha, vem minha flor Vem moreninha, vem meu amor Vem moreninha, vem minha flor Vem moreninha, vem meu amor Deixa o like aí É o que dó